Uma nova regra eleitoral promulgada ontem fez com que partidos começassem uma corrida contra o tempo para filiar mulheres e negros de olho nas eleições de 2022. Isso porque o texto aprovado pelo Congresso na semana passada dá um bônus financeiro para as legendas que mais conseguirem votos em candidatos desses dois grupos. Entre os trechos aprovados no texto da PEC está a contagem em dobro dos votos em candidatos negros e mulheres para efeito da distribuição dos recursos dos fundos partidário e eleitoral nas eleições de 2022 a 2030. Se essa regra já existisse, em alguns casos, o valor poderia chegar a 6 milhões de reais a mais para bancar gastos de campanha como publicidade e viagens. Atualmente, os votos recebidos na eleição para a Câmara dos Deputados servem como base para o cálculo de quantos partidos vão ganhar no chamado fundão eleitoral. Agora, com essa nova regra, o voto em mulheres e em negros tem peso 2, o que dobrará também o cálculo sobre a distribuição dessa verba. Hoje, já existem as cotas obrigatórias para que os partidos tenham uma porcentagem maior de mulheres e negros candidatos. Nas últimas eleições foram registrados 24 casos de candidaturas que não contaram com um único voto, nem do próprio candidato. 21 eram mulheres. O desrespeito à regra que prevê 30% de participação de mulheres nas candidaturas ainda pode configurar crime de falsidade ideológica. Em conversa aqui com o podcast, Michele Ferretti, que é diretora do Instituto Alziras, que trabalha para ampliação da participação de mulheres na política, apontou alguns problemas nessa cota. A legislação já estabelece, desde o mês de 2009, a obrigatoriedade de que 5% do fundo partidário esteja anualmente investido na formação e em programas de participação política de mulheres e que são pouquíssimos os partidos que cumprem com essa regra. Então, quando você vai ver o que os partidos colocam lá nas rubricas de formação de quadros femininos, eles colocam lá pagamento de conta de água, de luz, de esgoto, de folha de pessoal. E a mesma coisa com as pessoas negras. A gente entrevistou as prefeitas brasileiras um ano antes das últimas eleições para perguntar se elas tinham conhecimento de que os partidos estavam fazendo formação de quadros mulheres para as eleições de 2020. E praticamente mais da metade das prefeitas eleitas não tinham ouvido falar de ações de formação dos seus partidos para promover quadros mais diversos. Então, o que acontece é que, como a grande maioria dos espaços de poder, das executivas dos partidos, é composta por homens brancos, a tendência é que esses grupos acabem privilegiando e apoiando, dando suporte a candidaturas semelhantes às suas. Essa desigualdade formal de acesso a recursos e condições equânimes para concorrer expressa na letra da lei foi só modificada em 2018. Foi só em 2018 que a STF julgou uma ação direta de inconstitucionalidade e passou a reconhecer que se as mulheres eram pelo menos 30% dos candidatos, elas tinham que ter acesso a pelo menos 30% dos recursos para terem condições de igualdade para concorrer às eleições. O que a gente viu acontecer depois disso, nas eleições de 2018 e nas eleições de 2020, foi um acréscimo importante, ainda que lento e gradual, na presença de mulheres no parlamento, que passou de 10% para 15% em uma única eleição. No caso das últimas eleições municipais, o percentual de mulheres no executivo não cresceu muito, nas prefeituras, mas a gente viu um acréscimo importante de mulheres nas câmaras de vereadores. Elas passaram de 13% a 16%, tendo que as mulheres negras também tiveram mais chances por conta da decisão de que a questão racial também deveria ser levada em conta na distribuição do recurso. Agora, em 2020, foi uma decisão do TSE que acabou aumentando para 6% o percentual de vereadoras negras, que antes era bem mais baixo. No caso da participação feminina, um levantamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e da ONU Mulheres mostra que o Brasil é o antepenúltimo nos índices de representatividade na comparação com seus vizinhos da América Latina. Fica à frente apenas do Chile e do Paraguai. Para se ter uma ideia, se essa medida já estivesse em vigor, PSOL, PT, PSL, PCdoB e Avante seriam os que mais ganhariam com a nova regra, de acordo com o levantamento da consultoria Neocórtex, com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Por outro lado, PSD, PP, DEM, MDB e PSB sairiam perdendo. Em números reais, para que a gente possa entender melhor, considerando o valor pago em 2020, o PSOL aumentaria seu caixa em 6 milhões de reais, totalizando 46 milhões. O PSD, por outro lado, perderia mais 3 milhões e ficaria com 135 milhões no fundo eleitoral. Segundo o presidente do PSD, Gilberto Kassab, o incentivo financeiro deve aumentar a busca interna por nomes com potencial eleitoral. E quem nos explica mais sobre essa corrida dos partidos atrás de mulheres e negros, com foco na diversidade, mas também com o maior ganho no fundo eleitoral, é o repórter do Broadcast Político do Estadão, Daniel Vetterman. Olá, Daniel, tudo bem? Tudo bem, Manuel, e por aí? Tudo bem por aqui. Bom, tivemos um calhamaço de mudanças eleitorais aprovadas recentemente pelo Congresso, e a gente está aqui debatendo um aspecto em específico, a questão do voto dobrado, digamos assim, entre aspas, porque tem mais a ver com incentivo financeiro. Mas queria que, inicialmente, você explicasse, então, para o nosso ouvinte que regra é essa que envolve mais candidaturas de mulheres e negros, Daniel, ou para incentivar isso, Daniel. Essa mudança é uma do calhamaço que foi aprovado, como você falou, Emanuel, mas é importante destacar que pouca coisa vai começar a valer para o ano que vem, pouquíssima coisa de tudo que foi discutido. Essa é uma delas, por isso é importante, né? Para a gente entender o que essa nova regra representa. Todos os anos, os partidos políticos recebem o recurso do fundo partidário para gastar na manutenção das siglas, pagamento de aluguel, viagens, propaganda, enfim. No ano de eleição, além do fundo partidário, os partidos recebem o fundo eleitoral, que é para bancar efetivamente as campanhas eleitorais. E lembrando que no ano de eleição dá para juntar os dois e irrigar as campanhas. O que essa nova regra promove? Como tanto dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral é calculado com base nos votos recebidos desses partidos na campanha para a Câmara dos Deputados, essa regra diz o quê? Olha, a partir do ano que vem, os votos que forem dados em candidatos negros e ou em candidatas mulheres, passarão a contar em dobro para o cálculo do fundo eleitoral e do fundo partidário. Por isso se chama a regra do voto dobrado. Não quer dizer que uma candidata mulher ganhou 100 votos e vai se eleger com 200. Não, quer dizer que os 100 votos dados para ela vão contar como se fossem 200 na hora de calcular a distribuição desses dois fundos entre os partidos políticos. Partidos com mais votos ficam com mais dinheiro. Partidos com mais votos em mulheres e negros ficarão ainda com mais dinheiro. Ou seja, é uma regra que mexe no que mais mexe com os partidos políticos, Emmanuel, que é justamente a verba pública. Bom, e como isso já tem dentro do que você já apurou, Daniel, como isso tem mexido com a cabeça dos dirigentes partidários? Que no final das contas, para isso ter resultado, uma consequência efetiva, depende muito deles, que tem a caneta na mão, né, Daniel? Com certeza, até porque esses partidos vão ter que procurar candidatos competitivos dentro desses dois grupos para aumentar a fatia do fundo eleitoral e do fundo partidário. Vamos lembrar que a gente já tem a cota de candidaturas, ou seja, 30% das candidaturas em cada chapa precisa ser para as mulheres. Desde a última eleição, o TSE obrigou os partidos a distribuir os recursos do fundo eleitoral na mesma proporção para as candidatas mulheres e também para as candidaturas de negros. Agora, isso passa a valer para a distribuição do fundo. É uma mudança importante que vai provocar uma corrida dessas legendas para buscar candidatos nesses dois grupos. E não adianta só, numericamente, você ter candidatos nesses dois grupos, né? Isso incentivaria as candidaturas laranjas, que é uma realidade no Brasil. Mas vai ter que ser candidato competitivo porque são os votos em si, não a simples candidatura. Os votos que o candidato receber é que vão contar para essa regra. É uma regra de transição, só vale até 2030, que é justamente para incentivar essa cultura política de impulsionar essas candidaturas. Muito bem. Importante frisar, né, mais uma vez, você foi muito claro, Daniel, mas é importante frisar que quando a gente fala voto dobrado, é justamente apenas no âmbito do cálculo de quanto distribuir dinheiro para os partidos. Não é que o eleitor, ao votar numa mulher ou num negro, que aquele voto vai valer por dois. Importante a gente frisar isso, né, Daniel? Com certeza. É, porque é uma regra que só vale na hora de calcular a distribuição entre o fundo eleitoral e o fundo partidário. Uma distribuição que o TSE faz entre os partidos, né? A gente tem que ficar de olho, Emmanuel, também no valor desse fundo eleitoral, né? Verdade. Porque o Congresso aprovou uma regra que aumenta o dinheiro para 5,7 bilhões, foi vetado pelo Bolsonaro, a análise desse veto está prevista para esta quinta-feira, tudo indica que vai ser mantido, mas eles estão negociando um aumento no orçamento que vai ser votado pelo Congresso até o final do ano. É preciso ficar de olho nisso. Qual vai ser o tamanho da verba, que também vai ditar, né, é uma base para o que vem por aí a partir de agora, nos próximos anos. Então, todo esse maranhado de novas regras e do valor do fundo eleitoral e do fundo partidário vão impactar diretamente a atividade dos partidos políticos a partir de agora. Muito bem. Está aí, Daniel Vetterman, repórter do Broadcast Político, mais uma vez com a gente aqui no podcast. Obrigado, viu, Daniel? Um abraço. Valeu, um abraço. A falta de diversidade na política brasileira pode ser vista em números. De cada 100 deputados estaduais brasileiros, 15 são mulheres. Dos 1.060 eleitos em 2018 para os legislativos nos estados, apenas 163 são mulheres. Entre os quatro estados do Sudeste, a média de participação é de 16%. São Paulo tem a melhor representação, com 18 de 94 representantes. Na Câmara dos deputados, entre os 513 parlamentares eleitos em 2018, há 436 homens e apenas 77 mulheres. As eleições de 2020 inovaram no financiamento de candidaturas femininas. Os partidos foram obrigados a repassar, no mínimo, 30% dos recursos do fundo eleitoral para as candidatas, a prefeitas e a vereadoras. Mas parece que nem mesmo essa garantia de dinheiro para fazer campanha estimulou a participação das mulheres como era desejado. O pleito deixou um certo sabor de frustração. O movimento Transparência Partidária detectou em um levantamento que, de 2008 a 2018, a taxa de sucesso de mulheres em eleições foi de 6%, ante 18% dos homens. Os negros, incluindo pretos e pardos, também permanecem subrepresentados na Câmara. Ao todo, 125 deputados se autodeclaram negros. Um desses casos é a da deputada federal Talíria Petroni, líder do PSOL na Câmara e uma das únicas negras do parlamento. Ela foi entrevistada aqui pela nossa reportagem. A deputada chama a subrepresentatividade de pessoas negras no Congresso de escandalosa, pois menos de 2% de mulheres negras compõem o quadro de parlamentares. É a escandalosa subrepresentatividade de negros e negras do Congresso Nacional. Nós, mulheres negras, por exemplo, somos 26% da população, maior segmento populacional, mas não chegamos a 2% no Congresso Nacional. E quando um segmento populacional não está representado na política institucional, onde se decide os rumos do país, isso é um grande ataque à democracia, porque pautas majoritárias da população não estão representadas. A gente está falando de licença maternidade, de mortalidade materna que é negra, do assassinato dos jovens negros nas periferias, filhos de nós, mulheres negras, que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Estamos falando de desemprego, e quando você pega o recorte no desemprego, há um recorte racial. Infelizmente, isso é fruto de um racismo que estrutura o Estado brasileiro e que precisa ser contundentemente enfrentado. Ampliar a participação de negros e negras no Parlamento, em especial de mulheres negras, é fundamental para fortalecer a democracia brasileira. Talíria acredita que a nova regra de peso 2 para a inclusão de mulheres e negros no Parlamento é uma medida positiva e que pode ajudar a aumentar a representatividade desses grupos. Eu não tenho dúvidas que vai ajudar o partido que investir efetivamente em candidaturas negras e que, por consequência, receber mais votos nessas candidaturas, ele vai obter mais recurso. Isso é um incentivo para que esse racismo, que também está evidente nas estruturas partidárias, ele possa ser enfrentado. Políticas afirmativas são fundamentais quando há uma desigualdade histórica e as políticas afirmativas são a forma de enfrentar essas desigualdades históricas. E eu não tenho dúvida que isso, como disse anteriormente, é fundamental para a nossa democracia. Não há democracia possível onde segmentos majoritários da população não estejam proporcionalmente representados nos diferentes espaços de poder. Michele Ferretti, do Instituto Alziras, lembra que, apesar de positiva, essa medida também tem seus limites ao avanço de candidaturas diversas. É importante que a gente reconheça que esse tipo de medida acaba sendo um estímulo aos partidos para que eles possam apoiar de maneira mais estruturada candidaturas de mulheres e de pessoas negras. Agora, essa é uma medida que tem os seus limites também. O ideal é que os partidos pudessem ser premiados com recursos adicionais do fundo eleitoral e do fundo partidário pelo número de pessoas eleitas, no caso, número de mulheres e número de pessoas negras eleitas, e não pelo número de votos que essas mulheres e essas pessoas negras recebem. Há o risco de que os partidos acabem optando por uma estratégia eleitoral de priorizar aqueles chamados puxadores de voto. Então, ao invés de você diversificar a presença de mulheres e de pessoas negras em quantidade, você acaba priorizando uma ou outra candidatura que tem um potencial de angariar mais votos e que não necessariamente se reverta em mais cadeiras ocupadas por essas minorias políticas que são maiorias na nossa sociedade. Ainda sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a deputada estadual de São Paulo e integrante da bancada ativista, Mônica Seixas. Olá, deputada, seja muito bem-vinda. Olá, olá a todas, olá a todos, Emanuel, Estadão, obrigado pelo convite. Bom, primeiro eu agradeço duplamente aqui, deputada, porque sabemos que você está em meio a uma licença médica, então, já de antemão, faço um agradecimento ainda mais especial, porque eu sei que, enfim, você está num momento particular, importante, antes de retomar o seu mandato. Então, eu te agradeço também por isso, tá bom? Eu que agradeço. Estava falando para você antes da gente começar a gravar, né, o desafio de voltar. Esse está sendo o meu primeiro espaço. Também agradecer muito a paciência dos eleitores, que têm sido muito gentis comigo nesse meu período. Faz dois meses que eu estou afastada do trabalho por razões de saúde. Agora, em outubro, devo retomar a Assembleia Legislativa. Bom, deputada, temos então essa nova regra, né, que foi aprovada em meio a esse pacote, essa nova reforma eleitoral, que prevê maior distribuição de recursos, né, para os partidos que tiverem mais votos em candidatas mulheres e também candidatos negros. E aí, queria te ouvir. A senhora entende que essa é uma medida mais efetiva, justamente na tentativa dos partidos terem maior diversidade em seus quadros? É uma medida importante. Eu acho que a gente vem numa caminhada de decisões importantes, sobretudo da justiça. Infelizmente, a política caminha mais atrás, né? Ano passado, por exemplo, eu considero importante a decisão para as eleições de 2020 do TSE de determinar a proporcionalidade de investimento em candidaturas negras. E a gente notou a participação maior de negros e negras nas eleições. A gente vem notando a passos lentos também a participação de mulheres como candidatas e mulheres como representação política. Então, todos esses incentivos a partir de leis, que a gente chama de cotização, né? Tem que botar cota mesmo. É importante porque ajuda a avançar. Mas nem só isso vai garantir que a gente tenha um aumento da participação de grupos excluídos na política brasileira. O Brasil ainda é um país bastante atrasado no que diz respeito a isso. A gente vê que, mesmo com o avançar da legislação, poucos partidos cumprem, né? Nas eleições do ano passado, de 32 partidos que participaram ativamente das eleições, 22 não cumpriram 30% de financiamento de campanha de mulheres. Não cumpriram a proporcionalidade de investimento de candidaturas negras. Então, a gente tem um longo passo pela frente para chegar. Não só porque é difícil para esses segmentos conseguirem adentrar na política, mas quando a gente está falando de mulheres, a gente está falando de tripla jornada de trabalho, a gente está falando de maternidade, a gente está falando de machismo, a gente está falando da obrigação do lar, que dificulta, né? A maioria das pessoas fazem política como um plus, como um hobby, num horário vago. É muito difícil para as mulheres conseguirem fazer isso. Quando a gente está falando de negros, a gente está falando de outro país, a gente está falando de outro recorte racial, cultural e político, que é muito difícil de chegar a ser expressão de campanha. Mas, mais do que isso, é mais difícil você ver essas representações entre as pessoas que batem o martelo no financiamento, que são os dirigentes políticos. Um debate que a reforma eleitoral não passou nem perto e que é muito difícil de se fazer é que a ausência de dirigentes políticos, mulheres, dirigentes políticos, negros, dificulta a participação desses segmentos. Deputada, como é que tem sido a sua experiência pessoal no seu mandato como uma mulher e o fato das assembleias legislativas ter uma representatividade ainda menor em relação a mulheres e negros, comparados até à Câmara Federal? Vigia, Emanuel, deixa eu orar minhas tangas aqui. Olha, é muito difícil. Eu acho que todas as mulheres negras que estão em cargos públicos agora, em mandatos, devem estar sofrendo da mesma dor cívica que eu, nesse momento. Eu sou a terceira mulher negra da história a sentar na cadeira de couro da Assembleia Legislativa. Nós somos quatro ao todo com a Malunguinho, pela ordem de eleição em toda a história. A gente não está falando só de um sentimento de não pertencimento estético. A gente está falando de uma série de violências na permanência. Desde o meu primeiro dia, o meu primeiro dia na Assembleia Legislativa com a dificuldade de acessar os espaços, o elevador, desde a frequência com que eu sou interrompida, a quantidade de ameaças que eu sofro, ou a dificuldade de acessar recursos, até mesmo dentro das estruturas que deveriam me acolher. Por isso que eu falo, é importante a gente discutir a política institucional, mas sem isentar onde, de fato, se dá a política, que é dentro dos mandatos e dos núcleos partidários. Eu não tenho muita dificuldade com o pessoal, mas eu faço parte de um mandato coletivo. E muitas vezes, dentro dessa inovação, e eu sou bastante entusiasta, patrocinei centenas de candidaturas coletivas, mas como eu faço parte de uma primeira que é muito plural e diversa, muitas vezes eu tive dificuldade dentro do meu próprio mandato. Me chancelar como liderança, de poder tomar decisões. São violências gratuitas, cotidianas. A gente está dentro de uma Assembleia Legislativa em que houve agressões dentro do plenário. A gente está dentro de uma Assembleia Legislativa em que parlamentares andam armados e que fazem constantes ameaças uns aos outros. E essa dificuldade de ter os meus medos, os meus anseios e as minhas inseguranças acolhidas por pessoas que têm muita segurança de estar naquele lugar, que acham que aquele lugar foi feito para elas. Quando eu falo de mulheres como eu, a gente está falando de uma elaboração política a partir da vivência. sem ser importante, muito importante, os dados são importantes para a formulação política, mas a gente está falando de uma elaboração a partir da vivência. Da vivência do que é usar o transporte público, da vivência do que é não ter saneamento básico, da vivência do que é ser a maioria e mesmo assim ter toda a sua vida ignorada na elaboração política. E é muito, muito, muito difícil vocês terem autorizadas nesse lugar. Deputada, a senhora vê esses temas que estamos discutindo aqui como uma agenda que pode cooptar o debate eleitoral em 2022? A senhora entende que haverá avanços nesse sentido? Ou seja, muita gente pode ir para a urna escolhendo um candidato ou uma candidata de olho nesse tipo de posicionamento? Isso está sendo importante na hora da escolha, do voto, na hora que o eleitor vai colocar lá o dedo na urna? Está mudando, há passos lentos, mas está mudando. Eu já senti isso na eleição de 2018, na de 2020, acho que na eleição do ano que vem isso deve seguir mudando a partir de uma movimentação que vem sobretudo das ruas, mulheres organizadas em movimentos periféricos, feministas, se entendendo como sujeito e querendo ter sua voz representada, tem elegido mulheres. Eu acho que os grupos minoritários, a partir da auto-organização e da auto-afirmação, têm buscado iguais para eleição. Essa é uma mudança cultural muito grande. A gente está num país coronelista, em que o voto de cabresto ainda é uma realidade. Foi uma mudança cultural muito grande a gente se reconhecer como sujeito da nossa própria vida e achar que a política é um lugar de participação, é um lugar de pluralidade, é um lugar para todo mundo. Então, eu acho que isso vai avançando. Acho que ano que vem a tendência avançar ainda mais. Acho que esses grupos organizados devem se buscar, mas ao mesmo tempo deve haver um fenômeno reverso. Eu acho que é muito importante para as lideranças estarem muito atentas. Partidos políticos vão buscar token. No movimento negro a gente fala muito do tokenismo, que é você usar uma figura vazia pelo estereótipo para dizer que você está cumprindo a cota ou que você está negociando ou que você está se abrindo, ao mesmo tempo que tira dela o seu poder de decisão e de direção. Então, é arriscado e perigoso para a saúde física e emocional desses candidatos a corrida e a disputa que vai se dar em torno de figuras vazias. Para combater a violência e utilitarismo de mulheres e negros, como token nas eleições, movimentos organizados devem estar prontos para fortalecer. Mais do que ser cara pública, a gente vai ter e vai buscar cada vez mais conquistar espaços de negros, negras e mulheres direções políticas, lideranças políticas com trajetória, com conteúdo e com liberdade para quando chegar poder executar a política que prometeu e que sonhou. Muito bem. Essa é a deputada estadual, Mônica Seixas, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Te agradeço demais aqui pela entrevista, deputada. Eu que agradeço, Emanuel. Para você que está ouvindo a gente, valeu pela companhia. Até daqui a pouco eu estou de volta na Assembleia Legislativa e fique de olho nas eleições. Acho que mais do que preocupações, claro que a gente tem que debater muito esse recurso, tamanho, absurdo, escândalo que é esse recurso do Fundo Eleitoral, mas vale você conhecer seu candidato. Conheça seu candidato, saiba da sua trajetória, da sua vivência, o que ele traz na bagagem e o que ele se propõe a fazer quando ele chegar lá, porque a política é sobre toda a nossa vida e você tem que fazer parte dela. Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 29 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição, roteiro e reportagem, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer, Rafael Nascimento e Júlia Corá. Montagem é de Moacir Biasi, o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com. Um abraço pra você e até mais. Peace. E aí E aí E aí